Vim até aqui Derramar o meu passado Em ti Vim banhar os pés Que andaram Por aí Sem carinho Receber Hoje estou aqui Não porque mereço Eu sei Pois tu sabes Por onde eu andei Conheces bem O meu perfume Mas tu sabes também Que o meu choro é sincero Porém Não tenho nada Oferecer Meu Senhor Mas te dou a minha vida É tudo o que eu tenho Recebe o meu Recebe o meu nada Sou teu Sou teu Sou eleito E a minha essência Exala Teu cheiro Vim até aqui Derramar Derramar o meu passado Doente Vim banhar os pés Doente 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 Recebe o meu Recebe o meu Recebe o meu nada Refaz a morada Doente Habitar em mim Me pegue em teu colo Me acalme em teu peito Sou teu Sou eleito E a minha essência E a minha essência Exala Teu cheiro É tudo o que eu tenho Recebe o meu nada Refaz a morada Amorada Habita em mim Me pegue em teu colo Me acalme em teu peito Sou teu Sou eleito E a minha essência É exala Teu cheiro Amém